Ok, vamos a seguir. Vamos falar de como preparar figuras. Obviamente, isto é coisa muito individual, algumas coisas vão ser gráficos, algumas coisas vão ser fotografias. Então, coisa muito variável, mas algumas coisas gerais. Uma coisa é usar tecnologia que dá para produzir uma figura de suficiente qualidade. Por exemplo, dá muita tentação, se você tem várias panes de fotos ou de desenhos, dá muita tentação simplesmente fazer em Word. Ok? Mas não dá para produzir ou reproduzir bem isso, então causa problemas passivos. Não tem que usar Adobe, mas usa algo que tem a capacidade de exportar em alta resolução, em formatos JPEG e TIF e coisas assim que as revistas precisam para dar uma boa figura no artigo. E quando usa um programa assim, eu gosto de conservar três versões de cada figura. A versão original do programa, neste caso é Adobe Illustrator, ou C, ou coisa assim. exportar uma versão relativamente pequena para a parceria, e exportar uma terceira versão que é grande e detalhada para a publicação. Mas quase sempre os parceiros vão dizer, por favor ajusta isto assim, ajusta isto assim. Então, você vai ter que portar esta versão, editar, trocar, e logo exportar uma nova versão. Ok, isto é uma coisa interessante, cores contra branco e preto. A cor é muito importante para a interpretação, a gente usa mapas, e mapas são muito, muito limitados em expressar múltiplas coisas se você está só em branco, cinza e preto. Então, é muito útil. O problema é que o custo é alto, publicar em cores para um jornal que é impresso em papel normalmente entre quinhentos e mil quinhentos dólares por página. Então, é uma coisa, mas uma coisa que a gente faz que é um pouco de enganho, mas acho boa a ideia, é usar uma versão de cor para a parceria, e depois trocar a versão de branco e preto. Não sei se é suficiente de honesto isso, mas às vezes, em particular com mapas, que é um desafio muito grande expressar as coisas, faço isso. Uma coisa que está mais frequente, e talvez seja a solução, é usar cor na versão eletrônica e deixar que a versão de papel saia em branco e preto. Então, quantos de vocês têm ido à biblioteca a consultar uma revista moderna em papel nos últimos cinco anos? Então, essa é uma boa opção, ok? Mas, uma visão, se você vai usar cores, ou para parceiros, ou para a versão sobre papel, Então, é muito importante ver em branco e preto para estar seguro que vai ser interpretável até algum ponto sem cores. Então, vamos ver. O aluno meu mandou esta figura que gostei. Veja aqui, é uma distribuição de espécie em verde, são três espécies que pode ver, um, dois e três. E em elevação, aqui em cinza. Agora, o ponto imediato é ver isto em branco e preto. Já não posso interpretar. Tem que, não sei se, fazer isto mais oscuro, a parte que é a distribuição da espécie. Para que fique óbvio que é a distribuição do perigo e que é a raioz. Ok? Porque, no momento, não pode distinguir. Onde é isto? Filpinas. Filpinas. Ok. Outro detalhe disto, só porque figura é muito de usar o olho, temos falado de usar as palavras. Agora, vamos usar outra parte do cerebro, mas igual, tem estilos. Vejam isto, os pontos, quadro, triângulo, círculo, isso. Eu fiquei pensando, ah, então esta espécie estende até esta costa. Não, esta é a Manila, a capital das Filipinas. Então, acho muito mal usar um símbolo que é muito similar às ocorrências de espécies. Porque o olho interpreta. Sim? Então, tem que ir pensando muito bem. A parte disso, o que? O que podemos dizer disto? Está mais ou menos, um pouco com demais de palavras, mas não é ruim. Ok. Uma coisa que pode usar, que é coisa ótima, é esta de color bro. É muito, a ver, vocês atrás. Podem ver isto, isto, isto e esta. Qual é o mais difícil? A coisa é que os olhos têm diferentes capacidades de distinguir diferentes cores. E o mais relevante, o mais frequente que a gente esquece, é que 30% da gente tem problema em distinguir vermelho de verde. Ok? Tive um colega que é ornitólogo e ele descreve espécies de pássaros com base em cores. Mas uma vez ele teve que dar uma palestra muito formal para a gente ver o Kika. Então, ele falou para a gente, ou para o centro, a gente casa, ou para o centro, vou comprar uma nova casa. E ele queria algo formal, assim, cinza. Voltou com uma coisa mais ou menos do cor dessa computadora. Uma coisa. Uma coisa. Então, ele teve que voltar ao centro para pegar outra casa. Este sítio é ótimo porque vai dar paletas de cores que você pode pegar para maximizar diferentes aspectos da seleção de cores. ou dizer, ok, não quer risco de confundir com vermelho ou verde. Dá para a gente uma separação ótima para o olho. E dizer, isto é um desafio de visualização considerando as capacidades visuais do povo científico. Mas é uma coisa ótima porque você fala de quantas categorias precisa e dá uma seleção e até especifica as coordenadas no espaço de cores da paleta de cores ótima para você. Então, é uma coisa excelente isso. Ok. Algumas coisas, de novo, estilo, sim? Vejam estas duas figuras. Sim? Então, coisas interessantes. Um pouco estranho que isto troca de lugar. Aqui está abaixo direita e aqui está em cima. Por que não aqui? Ok? São detalhes, mas faz uma figura elegante ou uma figura ferra. Outra coisa que agora pode fazer muito facilmente. Veja isto. ABC. Posso ler log reef dish landings, log fertilizer consumption, log constructed land. Mas não sei qual que é cada coisa. Não fica óbvio. Ok. Então, tenho que ver. Ok. Paneu A, vou a legenda? Legenda. Ou seja? P de figura ou legenda? Não. Legenda. Ok. Espanholismo. Tendo que ver na legenda. Ah. Paneu A é isto. Paneu B é isto. Então, vou trocando o óleo assim. É muito trabalho para o óleo. Muito melhor é isto. Por que não colocar a etiqueta lá na figura? Aqui tem um monte de espacios. E assim, o óleo, lei ou legenda, a legenda da figura, uma vez, troca para a figura e não tem que voltar à legenda para entender. Não. Então, é um detalhe. Mas acho um detalhe importante. Vamos ver alguns cunhos. Isso. Muito bem. Isto. A ver. Como vem isto? A parte do cor cinza. Vamos lá. Vamos lá. Como vem. O que vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Assim, vamos lá. Tem muito espaço, vacio. Muito. A mitad aqui da figura. De vacio. Muito melhor. É expandir assim. Expandir assim. E que todo este espaço fique usado. Sim? obviamente etiquetar a legenda uma formalidade é que quando você está etiquetando uma coisa maiúscula só na primeira palavra isso é o normal ok e outro artefacto da história um jornal formal não quer nem isso só a figura agora já estou trocando um pouquinho disso eu estou nestes dias colocando a legenda aqui para a parceria ok mas para a versão última separo as as legendas das figuras mas acho mais fácil para o parceiro ler a legenda junto com a figura os nossos parceiros aqui no Brasil não veem muito para a sustentação os nossos parceiros aqui no Brasil não veem muito para a sustentação para dar para vocês para dar para vocês ideias de problemas não gosto não gosto porque isto são categorias mas a figura é líneas isto implica alguma tendência mas são categorias mas são categorias vejam podem dizer qual é 10 quilômetros eu não posso nem como original então esse era o principal problema e é fácil corrigir até a eleição você troca de linha cinza linha preta linha contínua linha interrompida não é fácil corrigir ok então formalmente as figuras vão até o fim separado tem uma página que é figure legends e logo uma figura por página e isso de uma figura por página é escrito acho que os editores ficam molestos quando se colocam aqui vai figura 2 simplesmente qual é o problema já tudo é electrónico e deixa que o editor organiza assim ele pode ver qual vai ser o uso de espaço em cada figura que o é que o que o que o que o